Marieta O bairro todo sabe que ela é barraqueira Por isso vive gritando Eita Marieta Era uma vez uma vila Onde os vizinhos viviam em perfeita harmonia Ô vizinha Oi Eu fiz um bolo de chocolate E eu trouxe um braço pra você Obrigada Vizinha A paz do Senhor, irmã Elvira Paz de luz, irmã Zulente Amém Ai gente, Dona Elvira é uma monte de pessoa Oi Cuidado, minha Tu vai tomar teu beijo Gostoso Até que certo dia Tudo mudou Música Pois é, comadre Eu já vi mesmo essa tal de ritinha aqui na porta da tua casa Como quem não quer nada tomando do teu café Mas sabe, mulher Eu acho mesmo É que ela tá de olho no teu macho O quê? Ah, não vai me dizer que tu nunca percebeu Hum, gostoso 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 Pois é, mulher Ó, abre teu olho Quem avisa amiga é Abre teu olho Tchau, eu tô tão feliz Tão feliz Hum Eu e meu marido A gente tá juntando um dinheirinho Pra comprar nosso primeiro carrinho Que assim, é o nosso sonho de vida Ah, vizinha Carabéns Mas se depender do teu marido Esse sonho não vai se realizar tão cedo Ué, por quê? Ó, pensei que tu sabia que ele joga baralho apostado É o quê? Não acredito nisso É sério Uhum Sim, sim, mas o Lady Graças a Deus eu sou uma mulher espiritual Amém, amém, glórias a Deus Menina, eu gostei de você Ah, eu também gostei da senhora Eu só não gostei de uma pessoinha aqui na vila Quem? A dona Elvira Ai, sei lá, meu santo não bateu com dela Mas por quê? Ela é muito estranha Tenho pra mim que ela é uma bruxa Misericórdia Será? A senhora que tem mais tempo aqui nessa vila Nunca viu nada de estranho ali? Paz e luz, irmãs do Lady E foi assim que surgiram nessa vila Fofoca Confusão E gritaria Pois é, irmãsinha Eu fui e doei minha casa Como oferta Sim, sim Por isso que eu tô mandando aluguel aqui nessa vila Mas assim, tudo vai dar certo Graças a Deus Marieta falou que ela é uma bruxa Ah Não é que parece mesmo? Ô Chico, mãe, de que que é a senhora? É mais mesmo pra tu nunca mais pisar na minha porta Como assim? Como assim? Como assim? Mané, eu sou responsável Que foi, mãe? Que foi o quê? Calma! O que que você tá fazendo aqui? Que calma! Vambora! Vamos pra casa agora! Fábio de casa! Nossa, desse jeito você me ofende Ofende! Ofende! Vai te embora! Ah, pois eu vou me embora mesmo Porque eu sou uma mulher de respeito aqui nessa vila Pega o beco! Pega o beco! Pega o beco, xericai! Felipe! Tô, meu bem! Pra casa agora! Calma, meu bombonzinho Você sabe que eu jogo aqui toda tarde Jogava, jogava! Não joga mais! Vai pra casa, vai! Tião! Eu não te quero mais jogando aqui! Calma! Fique calma! Que hora pra casa agora! Tu se manda, é? Eu tô te cansado que eu não fico preocupado Eu não fico preocupado Eu não fico preocupado Vai, Tião! Que coisa que eu quero! Que coisa que eu quero! Eita, Marieta! Eita, Marieta! Tchá! Nossa série tá um sucesso, galera! Quero assistir o próximo mais rápido possível, hein? Mas só depende de vocês! É, vocês tem que valorizar a gente também! Deixa like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho! Beleza? Fiquem todos com Deus e até mais! E éangi desde! Estitiés?